Exercício agachamento com barra hexagonal. Primeiro, pegada com a coluna retinha, força do quadril. Começamos o movimento de joelho e quadril. Isso. Sem fazer retroversão pélvica, sem o quadril ir pra dentro, mantendo sempre a lordose. Isso, abre Camila. Isso. Força nos calcanhares, joelho, quadril e ponto do pé sempre alinhados. Isso.